Música Uma cara aqui, a gente vê também aqui Música Amém, tu queres Junto aos teus pés Aleluia Pois fazê-me a alma Aleluia Que me virei te apurar Tudo que há aqui Aleluia Quero te ouvir As vezes é tão difícil ofertar tudo Mas você tem a oportunidade de fazer isso hoje Música Ao coração contrito Deus não resiste Seja qual for a sua situação Eu não sou eu Eu não sou eu Eu não sou eu Eu não sou eu